Nasci, nos anos de pequeno e distante, acho que morri Corri de saudade dos pais, irmãos e companheiros E ao cair da tarde no velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola final e não fomos do erro perfeito Hoje eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive os sonhos Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar da porteira no ar do perfume Eu fui escoltado pelo sol da luz Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Opa! Tchau! Tchau!